Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 13 de dezembro, hoje é terça-feira e vamos nos colocar na presença de Deus. Hoje é dia de Santa Luzia, virgem, mártir, Santa Luzia que é considerada protetora dos males dos olhos, então nós somos convidados aí a pedir sempre a intercessão de Santa Luzia. Eu falo que eu já contei muito com a intercessão dela, eu já fiz três cirurgias nos meus olhos e graças a Deus com muito sucesso nas três cirurgias. Então assim, minha devoção é a intercessão de Santa Luzia hoje. Também quero, falei que eu tinha um outro presépio para mostrar, olha que bonitinho, isso daqui é um mini presépio. Então tem a estrela de Jerusalém, tem o menino Jesus, ali na manjedoura e tem, eu vou virar porque aí fica mais fácil de ver, né? Que aí tem essa estampa, né? Da Maria, José, o burrinho, a vaquinha, né? Muito bonitinho, né? É um mini presépio também. Então, eu tenho outro que eu vou apresentar também. E falo que nós vamos vendo tantos dons artísticos, né? Se você tiver também, porque se tiver pode mandar a foto que talvez a gente coloque no final do nosso programa também. Existem exposições de presépio, né? Exposições belíssimas, né? Mas vamos lá. Vamos ver a palavra de hoje, que a gente precisa, nós estamos aí caminhando para o Natal, nós estamos, a gente já vê assim um tempo mais acelerado, as pessoas já estão em preparativos e que não seja somente um preparativo para festa, para encontro familiar, mas que também seja preparativo para encontro com Deus. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 21, de versículos de 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, O filho respondeu, não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa e respondeu, sim, senhor, eu vou. Mas não foi, qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam primeiro. Então Jesus lhe disse, Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Que exemplo belíssimo que Jesus vem dar para esses anciãos, para esses sacerdotes. Porque ali eles sempre se colocavam muito numa posição de perfeição. E eu falo que essa palavra precisa ser atualizada para os dias de hoje. Porque nós corremos o risco também de sermos cristãos que se colocam na perfeição, apontando o dedo para aqueles que estão fora da igreja. Criticando, condenando. E não é esse o caminho. Se você faz isso, você não aprendeu nada. Ah, mas eu não sou como aquela pessoa. Irmão, louvado seja Deus. Mas isso não te dá o direito de diminuir aquela pessoa. E aí a gente vai lá naquele publicano, é aquele fariseu. Que estavam rezando lá, né, diante do templo. E um falava, perdão, porque eu sou pecador. E o outro falava, olha, que bom que eu não sou como esse pecador. Entende? Nós não podemos ser assim. Nós como igreja, muitas vezes, né, como cristãos, ao invés de atrairmos, nós espantamos. Nós afastamos as pessoas de Deus. E se nós estamos afastando as pessoas de Deus, nós estamos fazendo algo muito, muito errado. Né? Então a gente vai ver algumas pessoas, algumas pregações que, na verdade, não promovem a conversão. Promovem ali uma fala onde está enviando a pessoa para o inferno, né? Não. Então ali eles já estavam como que salvos. E ali ele fala, olha, deixa eu te contar uma historinha. Um pai tem dois filhos e pede para um filho. Filho, vai trabalhar na vinha? E aí ele fala, não. E ali, então, representa essas prostitutas, representam esses publicanos, representam esses pecadores que, no primeiro momento, escolheram não viver as coisas de Deus. No primeiro momento, escolheram não viver a graça de Deus. Entende? É isso que essa palavra está dizendo aqui. Ah, tá. Então agora, se nesse primeiro momento, acabou. Agora não tem mais chance, não. Mas depois ele mudou de opinião e foi. Só que tem aquele que diz. Aí ele vira para o outro e fala, filho, vai trabalhar na vinha? Aí ele fala, eu vou. Mas não foi. Né? Então tem aqueles que estão ali, olha, eu vou. Mas não vai. E por isso que ele fala aqui, as prostitutas e os publicanos precedem eles no reino de Deus. Porque João veio até eles e eles não acreditaram. E as prostitutas e os publicanos creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Ou seja, disse que ia, mas não foi. Então é algo que é muito questionador para nós. Porque às vezes a gente está numa tranquilidade por estarmos vivendo dentro da igreja, achando que já possuímos o reino. Não. Você corre o risco de estar dizendo sim, mas depois lá na frente não viu. Né? Então, e é interessante que às vezes as pessoas usam de uma maneira errada, falam, ah, eu me converti. Ah, eu sou um convertido. Não. A conversão é diária. A opção preferencial por Deus é diária. É diária. Hoje eu estou, né, vivendo a minha conversão. Amanhã eu também preciso viver a minha conversão. Entende? Então, quando a pessoa diz isso, a pessoa está dizendo, falando erradamente. Não. Ah, não sou. Ah, agora eu conheci Jesus. Ah, tudo bem. Talvez agora você está tendo consciência desse Jesus que está aí perto de você há muito tempo. E é interessante que algumas pessoas mudam de igreja, deixam a igreja católica, ou até mesmo outras igrejas, e ali vai para outra igreja e fala, ah, agora eu conheci. Irmão, a culpa não era da igreja, porque a pessoa quer colocar como se aquela igreja, ela não fosse capaz de apresentar a Deus. Você não conheceu porque você não conheceu porque você estava fechado, mas que Deus estava aí todo momento falando, estava. Agora, para para olhar quantas pessoas que já conheceram na mesma igreja que você estava. se você não conheceu, o problema não estava na igreja, o problema estava em você. Algumas pessoas, talvez, precisam de pregações de uma forma diferente para conhecer. Algumas pessoas precisam, às vezes, de algo mais, sei lá, tudo bem. Sim, por isso que nós não falamos mal de igreja nenhuma. Longe de mim queria falar mal da igreja alheia. Mas também não venha dizer que a nossa igreja não foi capaz, a nossa igreja sempre fez o papel. E muitas pessoas tiveram o encontro. Mas se você não teve esse encontro, talvez o problema era que você estava fechado. Você não teve essa abertura, porque Deus, desde o teu nascimento, está aí, se apresentando a você, querendo que você o conheça. Então, que a gente possa, ao olhar para essa palavra, ter a certeza de que nós precisamos dizer sim ao projeto de Deus e ir colocar em prática esse projeto. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.